Eu fiquei tão desesperada, eu fiquei tão triste, tão triste. Imagina, você perdeu tudo? Eu ainda não choro. Meu Deus, calma, minha noite vai dar tudo, né? Não fica assim, não é? Tá todo mundo com saúde, tá todo mundo bem. É, Nayaro, mas... O resto a gente constrói com a vida, tem saúde, é isso. Vamos pra fora, vamos pra fora. Dia 2 de janeiro de 2023. Nem nos piores pesadelos, eles imaginavam começar o ano assim. No meio da tarde, após um curto circuito, a sua casa começou a pegar fogo. E eles perderam tudo, tudo. Hoje, desesperadamente, eles pedem a nossa ajuda. Aqui era de madeira, não era? Era embaixo, era tijolo, em cima era madeira, Alex. É, tudo por um, tudo, né? Vê se consegue abrir a outra porta lá, né? Nossa, veio tão feio, Nayara. Mas quando você começou? Começou com o culto. A defesa de cima falou que foi do estilo lá de cima, que eles veem, né? Aham. Aí eles mandaram um negócio, um celular da menina, da Bruna. E a Bruna falou que eles falaram que foi culto no estilo. Mas foi feio. Mas também nós... Olha, eu fiquei com a roupa que eu vou pegar reciclagem. A roupa do corpo? Só com a roupa do corpo. Meu filho ficou só de bermuda, sem chinelo, sem nada. Não tinha tempo pra salvar nada? Não dava mais. A gente tava aqui na cozinha tomando café e ele estava em cima no quarto. Aí a Antônia falou, tô vendo um estralo. Quando eu corri por aqui, esse quarto aqui do meu lado já não entrava mais ninguém. E eles já viram os barulhos e eles já viram correndo. Olha, óculos da gente, celular, documento. Olha, nós não conseguimos nada. Documento agora é o assistente social que vai ajudar pra nós tirar. Porque não tem nem como tirar sem nada, né? O documento que nós temos é o lado da defesa do Felipe. Que a aluna mandou praticar, né? Porque tem que provar o que aconteceu aqui. Pra pegar receita no porto, já foi uma luta. Queimou e remédio, meus dedos, queimou tudo, não era? Foi sim. Que hora mais ou menos foi? Quando você estava... Umas três horas da tarde. Três horas da tarde? Três e meia, mais ou menos. Aí entrou um bombeiro aqui por lá atrás, ó. Onde eles quebrou esse muro aqui. Isso aqui é uma empresa. Entrou um bombeiro por aqui, entrou por ali. Quebrou pra ver uma empresa. Que ele entrou pela empresa, que ele entrou pra... Você tem uns bichinhos? Você tinha bichinhos, ó? Morreu. Um dos meus morreu aqui. Queimado? O Lulu morreu. Um gato em branco e um bombeiro levou. E os outros estão soltos por aqui, querendo os gatos. Porque agora eles não tem mais casa assim. Fica por aí. Então você não conseguiu salvar absolutamente nada? Só a roupa do corpo que você estava na hora? Fiquei com a roupa que eu vou trabalhar lá nos prédios. A mesma roupa. Eu fui lá no Singapura, nos prédios. O meu moleque estava sem camisa, desceu a escada de mundo abaixo, ficou só de... Os óculos da gente não era, porque eu uso óculos, né? Tu usa óculos. Porque tinha coisa pra mim, os meus documentos eu não queria ter perdido. Meu óculos deles eu não queria ter perdido. Porque é coisa de precisão mesmo, entendeu? Sim. Eu preciso da casa. Mas também o meu filho, o meu filho ficou com dor de cabeça direto. Eu fiz trabalho, só fiz, todo mundo tinha óculos. Os óculos? Todo mundo, é três, ó. Quantas pessoas tem que usar óculos na sua casa? É três. Três pessoas usam óculos? Eu, o Lucro e o Antônio Carlos, o meu neve. Aqui, aqui. Começou aqui, né? Era aqui, ó. Começou aqui em cima. Esse aqui. Pra entender onde é que começou. Começou aqui. Aqui é o aparelho da vizinha, né? Começou ali, ó. Aqui, nessa madeira. Começou nessa madeira o fogo e rapidamente espalhei pra casa. É, porque o filho vinha lá do posto. Aí a gente tá nesse pau aí. Aí o carro pulou. O lado pulou. O banheiro como é que ficou? O banheiro também. Todo o sujeito. Um ano você já deu, três dias que você comprou. A gente pegou a reladeira na sexta-feira aí, no jogo. Sexta, sábado, domingo e segunda queimou. Aí, na hora, eu fiquei tão desesperada. Eu fiquei tão triste, tão triste. Eu não sou normal ainda, sabe? Eu ainda choro, velho. Porque, olha, eu não tenho calma. Na noite, velho, ela não tem merda. Não fica assim. Já passou. Tá todo mundo com saúde. Tá todo mundo bem. É, na hora, vai. O resto a gente constrói com a vida. Tem saúde. Aí tem alguns prédios que eu pego reciclados, Alex. O gelador, o senhor que tá fazendo rapinha assim, pra arrumar alguma coisa pra nós, né? E lá no prédio onde vocês moram, porque o senhor que tá viajando. Mas tem uns de outros prédios que tá ajudando, né? Então, as pessoas me deram sexta básica, assim, sexta básica. Então, um monte de volta que eu tô separando. Isso aqui, ó. Ele deu, assim, foi tudo mais, viu? Porque é de chinelo, mas não ficou. Sabe que é nada, nada, nada. O resíduo que o menino fiquei enrola, que só ficou a metade. Esses dois gatinhos estavam na hora também. O Bomberto salvou ele. Salvou. Salvou ele, o outro morreu. A gente achou hoje, o branquinho. Ah, esse aqui também, ó. Quero meus gatos. Olha o talitrinho. Aqui é o lugar onde a dona Lourdes e o senhor Antônio tá morando atualmente, né? Tá abrigado, né? Dormindo, digamos assim. Que não tá nem conseguindo viver direito. Eles estão só com as coisas que eles receberam de doação, né? Chegou. Uma escadinha aqui pra subir também, um processo difícil. Cuidado da pico. Ó, tudo rachado. Perigo de cair também. O gatinho tá seguindo o filme com a gente. Aqui onde você tá agora é de quem? É um rapaz que chama Sidney. Ah, ele emprestou pra você ficar até vocês conseguirem? É, aqui a gente tem que se arrumar. Que tá em cima, aqui embaixo também é dele que tá alugado aqui embaixo. Mas aqui ele cedeu pra nós. Porque não tá terminado, como ele falou. Mas a gente, ele não quis que não ficasse na rua. É, pelo menos que não tem um teto onde ficar, né? É, pelo menos não chove em cima, né, Nayara? Tem isso, né? Agora, ó aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó aqui, que assistente social deu pra nós os coxões. Os dois coxões. Ela deu quatro. Mas, como nunca busco quatro assim, eu deixei dois aí na casa da vizinha. Porque não tem como eu pôr os quatro, né? E aqui é meu e dele, entendeu? Você tem quantos filhos que moram com você? Eu tenho três. Eu tenho dois netos e meu filho. Dois netos e seu filho. Um neto tá aqui, um filho tá aqui, o outro saiu. Entendeu? Bom, gente, a princípio, o que vocês precisam mais, assim? A gente vai tentar fazer uma vaquinha pra vocês. Eu tenho certeza que o pessoal vai se sensibilizar, vai ajudar. Eu queria o óculos. O óculos? O óculos eu me comprometo a conseguir pra vocês três. São três óculos, né? É, três óculos. Vai vir mais ajuda ainda, eu tenho certeza. A gente vai conseguir reconstruir a casa de vocês. Então. Vamos tentar os óculos, eu já vou me comprometer a conseguir os três óculos pra eles. Né, que são três pessoas que precisam de óculos. É, eu sou nessa, é três, é. E vamos ver o que a gente consegue mais aí, pessoal. Então a gente vai fazer uma vaquinha aqui, a partir de agora. Tá aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Vocês podem clicar lá e fazer uma doação. Vou deixar um pix também, porque às vezes a pessoa prefere fazer pix. E aí a gente tenta juntar o máximo aí pra eles, pra ajudar nessa reconstrução de uma nova vida, né? Porque começar um ano assim, perdendo tudo, eu sei que é difícil. Eu sei que algum de vocês já passaram por algum parecido, ou conhece alguém que passou. E vocês sabem o quanto é difícil. Eles são muito trabalhadores. Por isso que eu venho aqui e me presto a ajudar e conseguir as coisas pra eles. Porque eu vejo que eles estão sempre na batalha, apesar da idade, estão sempre se esforçando. Você vê que é de segunda a sexta, de segunda a domingo, passa a sol, passa a chuva, né? Então é na luta, né? E não deixem se abater não, porque, graças a Deus, não foi ninguém. Não foi filho, não foi vocês. Foi só coisas materiais e a gente vai conseguir isso de bom. Vou te contar comigo, a gente vai te ajudar o nosso, o que a gente conseguir, tá bom? Tá bom. Tudo de bom, não se preocupe, eu sei o quanto difícil vai ser, mas a gente vai conseguir. Tá bom? A gente vai conseguir, tá bom? Tá bom, turma? Tá bom. Valeu, pessoal, ajuda aí.